Olá meninos e meninas do meu Brasil! Já cheguei aqui na amarela e estou com a linda Jéssica Caetano apresentando pra vocês o modelo exclusivo da semana. Blusinha, linda, maravilhosa, destaque aí das novelas do Plim Plim, apenas 10 reais, mais um shortinho de viscose 12 reais. Amaram? Obrigada viu Jéssica! Eu falo teu Instagram pra galera de seguir. Jéssica.caetano.com. Muito bem, look completo com a nossa querida Jéssica Caetano O cheiro meu amor! Vamos lá, o que interessa, cheguei aqui na amarela e pra aproveitar e mostrar toda a variedade de blusas na viscose, pro verão, naquele preço maravilhoso. Gente, mas antes de eu contar pra vocês as novidades da amarela que está sobre a responsabilidade do meu querido Paulo, vocês vão compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Vão seguir Ana Sampaio C.E. Vão seguir Feninha da Madrugada 1. E a oficial é da Logomarca Laranja com a Aninha Sampaio, somente comigo. Amaram? Pois então vamos nessa, meu povo. Não esquece de comentar. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. E se você ainda não acendeu aí, não apertou no sinalzinho de alerta Aperte agora pra que vocês tenham essas exclusividades em primeira mão. Vamos ao que interessa? Mostrar os modelos? Amarela a gente envia. Essa loja está sobre a responsabilidade do meu querido Paulo Santos é amarela. Santos Paulo é amarela. E é assim que funciona o negócio. Vou já passar o Instagram dele pra vocês tá cheio de coisa aqui, ó. Não quer aparecer de jeito nenhum. Cheguei aqui, ele já tava fazendo um pedido pra São Paulo de espectadora nossa, separando tudo com todo amor e carinho cada peça mais linda do que a outra naquele preço que vocês amam apenas 10 reais. Isso mesmo, gente. Qualquer peça, 10 reais. Ai, Ana, e qual é o pedido mínimo? Aqui na loja, no atacado, a partir de 3 peças. Pra envio, a partir de 3 peças também todos os encargos de envio, correios, vocês cobrem, certo? Faz toda a cobertura, o cliente que é contratante do serviço faz toda a cobertura do envio, nota, enfim. Mas o valor é apenas 10 reais. Vamos dar uma olhada nos modelos da semana. Já mostrei o destaque com a nossa querida Jéssica Caetano que é o modelo de cabelo, o destaque. É o modelo, não posso falar, mas é o modelo da nossa amiga lá da novela das 8 que começa com Maria. Saiu essa semana, não foi? Tem um estoque maravilhoso. Olha aqui, ó. Tem poá, são várias peças, de várias cores, 10 reais apenas. Diretor, come here, please. Anda, diretor! O que é que eu não faço por umarele, viu? Olha aqui, o diretor vai me ajudar. Vamos mostrar aqui os modelos. Ai, cheguei! Gente, olha, blusa com elastec embaixo, super tendência em várias coisas, por fim do ano, 10 reais. Blusinha com babado, olha que linda, 10 reais apenas. Tem uma seleção de cropped maravilhosa aqui da Amareli. Olha essa. Uma cropped, duas cropped. Essa estampa é novidade. Lembrando que a Amareli trabalha com estampas exclusivas e uma viscose importada, encorpada, totalmente diferenciada. Mais outra cropped, que linda. Aqui é a seção de cropped da Amareli. Isso, diretor, me ajude. Muito bem. Esse é lançamento, né, Santissal? Outra cropped maravilhosa. Olha essa, que linda também, gente. E o valor é irresistível, apenas 10 reais. As camisetas, que todos amam, que vai para todas as ocasiões, não sai de moda, 10 reais apenas também. Gostaram? Vamos ver a seção de camisetas. 10 reais, todas. Olha que linda, gente, com decote aqui, ó. Outra de decote, belíssima. Com babado. Amareli via para todo o Brasil. Vocês podem fazer os pedidos direto pelo WhatsApp. Vou deixar todas as descrições aí para vocês. Olha, gente, essa daqui é novidade, viu? Ó, com detalhes na alça, linda, belíssima. Tem outra aqui, olha que linda. Uma variedade enorme. Toda semana são mais de 30 modelos aqui na Amareli. Entre 30 e 45 modelos. Diretor, caminharia. Obrigada. Gostou aí que eu estou toda inglesa hoje. Ai. Ai. Precisando de ajuda hoje. Pronto. Obrigada, viu, diretor. Vamos mostrar aqui o estoque da Amareli, gente. Olha as peças como são lindas. Vocês vão encontrar estampa, vão encontrar cores. Se vocês ainda não fizeram, pedido de vocês para o final do ano, vem para cá conferir as novidades de Amareli. Está inovando também, ó, com detalhes. Olha, gente, que linda. Olha, argolinha. Uma camiseta. Lindíssima. Estampa maravilhosa. Amareli envia para todo o Brasil. As peças custam apenas 10 reais. Olha o estoque que maravilha, gente. E é sempre muito, muito bom fazer os vídeos aqui na Amareli, gente. Porque a gente sempre mostra uma variedade enorme de peças. Toda semana são entre 30 a 45 modelos. Amareli super organizada. É uma empresa familiar que trabalha muito tempo no mercado. E aqui fica sobre a responsabilidade do Paulo. Cadê o cartãozinho, hein, com o telefone? Deixa eu mostrar aqui para as vendidas. Meus amores, o Paulo tem todo amor e carinho para atender vocês. Novidade. Qual é a novidade? Amareli atacado e varejo. Ok. Novidade. Amareli atacado e varejo no Facebook. Muito bem. A página do Facebook. Muito bem. E aqui tem os telefones para pedidos. DDD 859-85-38-8888. DDD 859-8116-3695. Seu Paulo, me conte com as suas horárias de funcionamento. O Facebook é o Paulo Santos. Entrevistar o Paulo, hein. O Facebook é Paulo Santos. Deixa eu focar aqui. Ô, diretor. Mais uma vez, eu sou osso duro de ruê. Diretor, quantos horários de funcionamento, seu Paulo Santos? Aqui no Buraco da Gia. Quarta-feira, às 3 horas da manhã. Até meio-dia. Quinta-feira, o mesmo horário. 3 horas da manhã até meio-dia. Sábado, de 3 horas da manhã até meio-dia. E domingo, de 3 horas da manhã até meio-dia. E aí, esses são os horários do Buraco da Gia. Fica aqui na Rua B, no subsolo. A banca é a 160. Então, se você estiver vindo aqui em Fortaleza, quiser fazer as compras direto aqui na Amareli, com o Santos Paulo, pode vir pra cá. Viu? 10 reais apenas atacado a partir de 3 peças aqui na loja. Lembrando, os dias de funcionamento aqui da Amareli no Buraco da Gia é quarta, quinta, sábado e domingo, começando às 3 horas da manhã e vai até meio-dia. Pedidos eu já mostrei aqui pra vocês. Vou deixar na descrição também. Dá uma olhada na página do Face. Dá uma olhada também nos telefones, pra que vocês possam fazer os pedidos. A gente vai colocar as inscrições do Instagram também. Qual é o Instagram, diretor? Santos com o Paulo. Virou aqui o Instagram. Santos Paulo, com dois L's. Lembrando, tá, gente? A Amareli é uma empresa familiar. E essa loja é sob a responsabilidade do nosso querido Santos Paulo. É uma fábrica muito grande. É um povo rico, da graça de Deus, que receba. Viu? E envia pra todo o Brasil, gente. Por isso que eles têm esse preço maravilhoso de 10 reais, porque eles são fabricantes. Esse é o Paulo não quer ficar famoso. Ele quer ficar rico bem novinho, igual a vocês. Não é famoso, não. Deixa pra gente ficar famoso, né, seu Paulo? Gostaram do vídeo de hoje? Nós começamos com a nossa querida Jéssica Caetano, que é a modelo oficial aqui da Santos Paulo, vestindo aquele look lindo. Shortinho de 12 reais e a blusa de 10. Exclusividade da Amareli. A blusinha da nossa amiga da novela das 8, que começa com Maria. Termina com o da paz. Termina com o da paz. Então, vem pra cá conferir, gente. Mais um diferencial aqui da Amareli, sobre a responsabilidade do Santos Paulo, é que ele envia pra todo o Brasil a partir de 3 peças. Então, vocês podem fazer as suas encomendas, ele envia por discussão, por correio. Os encargos de envio ficam a cargo do cliente, e ele separa todos os pedidos e responde todo mundo, tá? Então, tenham calma, que o fluxo é muito grande, mas ele tenta responder a todos. Quando eu cheguei, ele já tava separando pedidos para São Paulo, e hoje chegou muita peça linda. Seu Paulo, parabéns, viu? Meninas, compre do São Paulo, porque uma blusa dessa vocês não vendem por menos de 30 reais, eu tenho certeza. Lucro de 100 a 200%, garantia de retorno e lucro. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todas. Siga o Ana Sampaio CFN, Ana Madrugada 1. Comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, e acendam aí o sininho de alerta para que vocês tenham essas exclusividades em primeira mão. Comenta, tá, gente? Um cheiro, espero que vocês tenham gostado mais do Especial da Amarela, e tchau!